Parece que tem muito pouca coisa que o Goku não pode fazer na franquia de Dragon Ball. Como por exemplo, comer pouca comida. Hoje vamos dar uma olhada em um dos seus feitos mais impressionantes. Dominar o Ultra Instinct. Vamos chamar de Instinto Superior para facilitar e para que todos entendam cada pequeno detalhe dessa incrível habilidade. E também se você assistiu o dublado ou na versão original, provavelmente nem percebeu que tem uma coisinha do Instinto Superior que é totalmente diferente entre as duas versões. Nosso amigo Goku está sempre fazendo o possível para aprender novas técnicas para ajudá-lo a ser o lutador mais poderoso em qualquer universo. Então, não é de surpreender que as tentativas dele de dominar o Instinto Superior tenham sido um grande foco em Dragon Ball Super. Mas não podemos esquecer de onde aprendemos sobre esse estado mental desde o início, porque já tem um tempinho. Ele surgiu no filme Dragon Ball Z, O Renascimento de Frieza, que mais tarde foi adaptado para um mangá e essa mudança apareceu no segundo capítulo. Também não podemos esquecer que o Instinto Superior pode ser acreditado somente ao Whis. O que ele não pode fazer além de parecer desconfiado o tempo todo? Esses anjos definitivamente estão tramando alguma coisa. Mas voltando ao Instinto Superior, o Whis mostrou isso enquanto treinava com Goku e o Vegeta, apesar de ele não ter falado o nome na época. Mais tarde em Dragon Ball Super, o Instinto Superior se tornou relevante de novo. Todos sabemos que o Whis ajudou a ensinar Goku, mas a gente não pode esquecer que ele foi quem apresentou a todos nós. Muita gente chama isso de Instinto Superior, ou Instinto Superior Dominado, mas isso está longe de ser uma tradução perfeita. Em japonês é conhecido como Migachi no Goku. Se você viu em versão legendada. Mas sabia que na verdade esta frase não se traduz em Instinto Superior? Migachi geralmente significa egoísmo em japonês. Mas nesse contexto poderia ser traduzido como corpo, vencer ou superar, e mão. Basicamente refere-se aos reflexos e instintos do corpo que conquistam os movimentos definidos da mão. Com todas essas diferentes interpretações, existem algumas traduções para Migachi no Goku e que são todas mais precisas que Instinto Superior. Seria mais correto dizer domínio do auto-movimento, segredo do egoísmo, ou o corpo que se move por conta própria. Só que tudo isso é muito mais longo e não é tão cativante quanto o Instinto Superior. Então não é de surpreender que essa frase não tenha recebido uma tradução direta. Em vez disso, a palavra Instinto foi usada para substituir o conceito de um corpo agindo por si próprio. E vamos dizer que Superior foi adicionado para tornar o som mais legal, e realmente é mesmo. Por mais que eu odeie admitir, o mundo de Dragon Ball é realmente um mundo fictício. Mas isso não significa que muitos dos conceitos não estejam fundamentados na realidade. Com certeza os artistas marciais da vida real não podem voar manipulando o seu ki. Mas a ideia desse tipo de energia é incorporada às artes marciais. Por mais que o Instinto Superior seja retratado como quase impossível de dominar, ele ainda tem as raízes plantadas numa técnica real. É comparável ao que chamam de estado de fluxo. É tipo quando você está tão concentrado em alguma coisa que perde a consciência do espaço e do tempo, entendeu? Quando você chega seguro ao seu destino, apesar de se lembrar de cantar junto com o rádio, prestando mais atenção do que dirigir o carro. Nas artes marciais, a palavra murchinho, mente vazia, é usada para descrever esse tipo de estado. Dizem até que os participantes talentosos são capazes de entrar nesse estado em que o corpo reage sem que eles precisem pensar num plano ou avaliar uma situação. Obviamente é muito menos intenso e dramático do que vimos no Dragon Ball Super, mas desenvolver intuição e aprimorar instintos é uma prática real. Antes eu comentei que Dragon Ball Z e o Renascimento de Frieza foi a primeira vez que vimos o Instinto Superior. Mas teve uma técnica incrivelmente parecida utilizada durante o filme Dragon Ball Z e o Retorno dos Androides. Mesmo que o Goku tenha um monte de movimentos para escolher nesse momento, ele não está livre de recair na boa e velha bomba de energia. A gente viu ele fazer isso em Dragon Ball Super, quando ele enfrentou o poderoso Jiren. Quando o Jiren atirou a bola de energia do Goku de volta para ele, ele sobreviveu milagrosamente. Foi empurrado para fora dos seus limites, alcançando o Instinto Superior. Foi um momento importante, só que isso me lembra algo que aconteceu durante o Retorno dos Androides. Teve uma hora que o Goku carrega uma bola de energia, mas absorve em vez de lançar. Parece que essa foi uma das primeiras formas do Instinto Superior que acabou sendo aprimorada à medida que a série avançava. Um dos motivos do Instinto Superior ser tão interessante é porque ele é muito difícil de mascarar. Tem vez que as coisas parecem vir facilmente para o Goku, para azar do seu querido amigo Vegeta. Claro que isso ajuda a destacar como que ele é forte, mas é sempre mais emocionante ver ele trabalhar duro e superar as probabilidades de que nem ele imaginava. Mas no Magá, vimos um outro ser imensamente poderoso lutando contra o Instinto Superior. Bios, o Deus da Destruição. O Bios pode acabar com planetas inteiros fácil fácil, mas mesmo assim ele não pode usar automaticamente o Instinto Superior. No Magá de Dragon Ball Super, os Deuses da Destruição fazem uma pequena exibição. E aí a gente consegue ver o Bios fazer algo além de dormir. Isso é sempre emocionante. Claro que chega um momento que todo mundo decide conspirar contra Bios, mas ele consegue evitá-los usando o Instinto Superior. Mas digamos que ele ainda não domina muito bem isso. Foi um momento curto, mas ajuda a enfatizar como que é difícil usar corretamente o Instinto Superior. Ver um Deus da Destruição falhar em dominar uma técnica é surpreendente. Mas poucos humanos no universo do Dragon Ball podem até fingir acompanhar os Saiyajins e outras entidades não-humanas. Não é ofensivo pra um Kuririn, por exemplo. Mas é como comparar maçãs com laranjas alienígenas superpoderosas. Mas vamos tirar um momento pra apreciar todo o poder do Mestre Kami. Tá, também chamo ele de Tartaruga Eremita. Mas ele sabe lutar e vamos ver mais isso durante o Magá. Nos quadrinhos, o Whis revela que, dentre todos os mortais, o Mestre Kami é o mais próximo de poder usar o Instinto Superior. E ele nem sabe disso. Quando ele luta contra o Jiren, seus muitos anos de experiência em artes marciais ajudam bastante a reagir na batalha. Ele é capaz de evitar vários golpes só com base no Instinto. Mesmo que ele não tenha vencido, ainda era impressionante a ligação com o Instinto Superior. Mestre Kami pode não ter um Instinto Superior, mas obviamente ele aprendeu alguns truques em seu tempo. Existem muitos fãs de anime por aí que têm opiniões diferentes sobre as versões originais e dubladas. Algumas pessoas não suportam a ideia de ter que ler legendas. E já outras acham que se perde muito conteúdo nas dublagens. Seja qual for a forma como você assiste, tudo bem. Mas se você assiste só num formato, deve saber que está perdendo algumas coisinhas no Instinto Superior. Independente de ser um fã de legendado ou dublado, todo mundo sabe que as lutas em Dragon Ball Super não são muito tranquilas. Mesmo se não fosse por todos os estrondos, tem muita gritaria. É normal ouvir personagens gritarem bem forçados durante as lutas. E é claro, o Instinto Superior tem o seu próprio grito de guerra. Mas o segredo é que depende de qual versão você está assistindo. Na versão em inglês parece mais um estilo Usaru. E já na versão japonesa tem uma qualidade mais parecida com um eco. Assim como quase tudo no anime, tem fãs de ambos os lados da história. Então tem gente que fala que gostou mais da versão dublada, outros da versão original. O pobre Vegeta se esforça tanto, só que muitas vezes ele não consegue cumprir os objetivos dele. Pior ainda é que Goku costuma facilitar o uso das técnicas super avançadas. Mas quando se trata de Instinto Superior, nem trabalhando pesado, se energizando ou treinando numa câmera hiperbólica de tempo, ajude esse príncipe Saiyajin. Rominar o Instinto Superior significa confiar nos instintos naturais do corpo, ao invés de deixar a mente dele entrar e analisar uma situação. E é realmente uma surpresa pra vocês que o Goku seja muito bom em desligar o cérebro? Sério, a gente ama o cara, mas você tem que admitir que ele tem a cabeça dura igual um tijolo. Como é difícil pro Goku parar de pensar por um tempo. Já o Vegeta tem uma mente muito mais analítica e é muito mais difícil pra ele deixar as coisas acontecerem e os instintos assumirem o controle. No anime, Whis diz que seria excepcionalmente difícil pro Vegeta aprender Instinto Superior por ele não se encaixar no estilo. No mangá, Vegeta até confirma isso, dizendo que o Instinto Superior simplesmente vai contra a sua natureza. Isso pode muito bem ser uma técnica que o Vegeta nunca usaria. Se você já deu uma olhada na arte conceitual de Akira Toriyama para o Instinto Superior, provavelmente vai perceber que ela parece familiar. Numa edição da V-Jump, os fãs viram que a visão dele para o Instinto Superior era praticamente uma versão colorida, no formato de Deus Super Saiyajin. Mas com pequenas diferenças nos olhos e nos cabelos. As duas formas são incrivelmente poderosas e tem um limite de tempo. A comparação entre o Instinto Superior e o SSG é realmente muito interessante, considerando que o Goku não era fã de SSG porque não era bem o poder dele. O Instinto Superior é um bom contraste, porque ele apresenta o Goku confiando só no poder do próprio corpo e nos instintos. Então, por mais que esses dois movimentos tenham a mesma aparência na arte, eles são bem diferentes. Até agora você provavelmente já teve uma ideia do que o Instinto Superior é incrivelmente poderoso. Até deuses da Destruição, como o Bills, tem dificuldade em dominar essa técnica. E um mortal, então, nem se fala. Mas mesmo que o Goku consiga isso, a gente não pode esquecer que isso não torna ele invencível. Claro, ajuda a chegar perto disso, mas ele ainda pode ser ferido. Até as técnicas mais avançadas não são perfeitas. E o segredo para se livrar do Instinto Superior pode ser surpreendentemente simples. Tipo quando o Goku mordeu o Whis. Talvez Vegeta pudesse dominar o Instinto Superior se ele começasse a incorporar mordedores na estratégia dele. Coisas assim mostram que esse estado mental não é perfeito antes mesmo do prazo. O Instinto Superior pode definitivamente fazer as pessoas parecerem mais invencíveis do que realmente são. Eu sempre vou ser fã de dar o Vegeta ou outro motivo para ter ciúmes do Goku. Então nem é preciso dizer quanto mais Instinto Superior, melhor. O que você acha dessa técnica e dela ser incorporada na série ou deveria ser deixada pra lá? Fala pra gente o que você acha nos comentários e não se esqueça de se inscrever no Se Liga. Até a próxima! E aí